Hey galera, no vídeo de hoje, é Códigos no Brookhaven, que vocês amam aqui no canal, e eu decidi trazer pra vocês, se quiserem participar do sorteio de 400 Robux do canal, é só ir no vídeo que está aqui no canal para participar, e comente se querem ok, deixe seu like e se inscreva no canal, bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, esse que está aqui na tela, e no Rablax para jogarem comigo, beijos, bye!